Vamos lá primeiro aqui, onde está a presença? Sucesso. Vai, doutor. Oi, Cleio. Você está bom? Uai, com a sua chegada me deu um. Sucesso. Presidência, o sistema do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a por aprovada e solicita a sua subscrição. Presidência suspende os trabalhos por dois minutos para esclarecimentos e entendimentos. Então, suspenso o trabalho. Posso ter dispensa a apreciação do plenário sobre a mesma requerimento 2531, em turno único, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, que requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAC, pedido de providência para o pagamento do saldo de férias-prêmio convertido em espécie aos servidores aposentados pelo Servido de Minas Gerais. A presidência apresenta o seguinte substitutivo, que gostaria de contar com a assinatura dos demais colegas ao requerimento 2531, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providência para o pagamento do saldo de férias-prêmio convertido em espécie aos servidores aposentados da Polícia Civil e reformados e da reserva da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, requer ainda que seja encaminhado o ofício. Requer que ainda seja encaminhado o ofício, constando cópia do requerimento ao movimento de respeito ao policial aposentado integrante a esta comissão, entregue a esta comissão. Tá bom, tá bom, é só para você colocar, porque Policial Militar não aposenta, reforma. Policial e Bombeiros Militar, reforma. O requerimento vota com medo, depois o substitutivo? Em votação, substitutivo número 1, de autoria dos deputados, sargento Rodrigues Eligrilo e sargento Rodrigues Eligrilo e professor Cleiton. Os senhores deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento em turno 1, de autoria, deputado Coronel Henrique, requer que seja encaminhado ao governador de Estado, pedido providência para a criação da fundação de médico, da função de médico veterinário no quadro de oficiais de saúde do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Em votação, requerimento, os senhores deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Passa-se a terceira fase do dia, compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Sobre o mesmo requerimento assinado pelos deputados, professor Cleiton, sargento Rodrigues Eligrilo. Requerimento, os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência sejam informados ao presidente dessa casa os termos a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública relativos ao segundo quadrimenso de 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme a relação a seguir. Informações sobre a recomposição do efetivo do sistema prisional e sócio-educativo, especificando-se o quantitativo do efetivo existente e o atual déficit dos sistemas. A apresentação do cronograma de nomeação dos 750 agentes prisionais do processo seletivo simplificado de 2018. A apresentação do cronograma de contratação de novos agentes sócio-educativos e de realização de concurso público. Informações sobre as graves denúncias de assédio moral e desvio de função sofridos por agentes sócio-educativos. Informações sobre as escadas de trabalho dos agentes prisionais e dos agentes sócio-educativos. Informações sobre a previsão de oferta de cursos de capacitação continuada para os diretores de unidades do sistema prisional e sócio-educativo. Elaboração do envio a esta casa de provérbio de lei para instituir a lei orgânica do sistema prisional e sócio-educativo de iniciativa privativa do governador do Estado, com vistas a normatizar as atividades dos agentes prisionais e dos agentes sócio-educativos do Estado, incluindo a participação das carreiras na elaboração do projeto. Informações sobre o cronograma e as entregas do grupo de trabalho que subsidiará a elaboração do projeto de lei orgânico do sistema prisional e sócio-educativo. Informações sobre as ações de melhoria das unidades prisionais do Estado, que atualmente se encontram com capacidade máxima excedida. Informações sobre o processo de redimensionamento do sistema prisional anunciado pelo SEJUSP, especificando-se quais unidades prisionais estão sendo ampliadas e quantas estão sendo construídas e a previsão para a construção. Informações sobre a previsão e implementação de sistema de videoconferência das unidades prisionais, a fim de viabilizar a realização de audiências e oitivas remotas, evitando-se o alto custo despendido no transporte de internos e garantindo a segurança dos servidores públicos dos agentes prisionais sócio-educativos, onde se lê, peço a assessoria que fique atenta, onde se lê informações sobre as graves denúncias de assédio moral e desvio de função sofrido por agentes sócio-educativos e agentes do sistema prisional. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento. Os deputados que subscrevem requerem a vossa serenha sejam informados ao presidente desta Casa. Os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais relativo ao segundo quadrimestre de 2019 em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme a relação a seguir. Informações sobre a recomposição do efetivo e sobre o cronograma de realização de concursos públicos, especialmente para as carreiras de delegado, escrivão, perito e médico legista. Faltou aqui também investigador de polícia. Acrescente aí. Investigador de polícia. Informações sobre a nomeação dos 119 escrivães de polícia e o cronograma e detalhamento da designação após o curso de formação dos 76 delegados de polícia, nomeados em julho de 2019, nas comarcas que não possuem delegados. Informações sobre a apuração das regularidades relacionadas aos despachantes de veículos e das eventuais ilicitudes apuradas na taxa de urgência e quais medidas estão sendo tomadas para coibir essas práticas. Informações sobre o cronograma das obras de reforma de 12 unidades da cooperação prevista até 2019. Informações sobre o envolvimento da PMG no estudo de desenvolvimento pela PCMG, conforme a exposição do chefe da PCMG no primeiro ciclo da Assembleia Fiscaliza. Mas aqui não fala, senhor, que tipo de estudo? Foi incompleto isso aqui. Foi incompleto. Informações sobre o envolvimento da PMG no estudo de desenvolvimento pela PCMG, conforme a exposição. É porque a questão é que conforme a exposição do... Isso aqui me parece que é quanto ao plantão, não é isso? Eu acho que é o plantão, que envolve as duas. A presidência esclarece que as informações sobre o envolvimento da PMG no estudo de desenvolvimento com a PCMG é em relação à redução dos plantões, coisa que nós reprovamos durante a audiência pública. Já deixei isso aí esclarecido, que a posição da Comissão de Segurança Pública é contrária à redução dos plantões. Informações sobre a previsão de centralizar os plantões em Belo Horizonte. Deve ser isso aí. De forma a substituir os atuais quatro delegacias plantonistas da capital por uma única. Apresente as alternativas possíveis para que a atividade examinadora exercida pelos policiais civis não prejudique o desempenho das atividades finalísticas da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Informações sem a oportunidade de unificação das carreiras de escrivão de polícia e de investigador de polícia. Informações sobre a substituição de policiais civis que exercem funções de guarda patrimonial de determinados bens custodiados pela PCMG por vigilância remota com circuito fechado de TV e por vigilantes contratados de forma a liberar o efetivo policial para a realização da atividade fim da instituição. Previsão de implantação do sistema de videoconferência em delegacias para permitir o recebimento remoto de ocorrências policiais. Previsão de ampliação do número de unidades da delegacia especializada de investigação e repressão a crimes rurais. E, se houver, para qual ou quais regiões? Outro requerimento, os deputados que subscrevem requerem a V. Exª sejam informados ao presidente desta Casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do comandante do Corpo de Bombeiros Militar relativo ao 2º quadrimestre de 2019 em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme a relação a seguir. Informações sobre o atual déficit e as medidas de recomposição do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar e se há previsão de realização de concurso público. Informações sobre a previsão de atualização da Lei nº 23.133, de 7 de 12 de 2018, que altera a Lei nº 22.415.16, do 12 de 2016, que fixa o efetivo da PMG e do CBMG para o período de 2007-2019. A realização, no entanto, limitou-se a restribuir os quadros dos seus cargos com aumento do número de oficiais e praças e a redução do número de oficiais complementares, de oficiais saúde e de oficiais pessoales, de oficialistas e de oficiais capelães. Informações sobre as condições de trabalho dos servidores de bombeiros militares estaduais. Informações sobre as escadas de trabalho dos bombeiros militares estaduais. Informações sobre a situação de pagamento de vantagens, como diária, ajuda de custos, férias-prêmios, diferença de promoção, os bombeiros militares. Informações sobre a previsão de treinamentos, aquisição de equipamentos, viaturas e sobre a ampliação da reforma e reforma das unidades do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Acrescentaria aí a esse tema do bombeiro informações quanto aos cuidados e procedimentos preventivos em relação aos bombeiros que atuaram na tragédia criminosa da Vale em Brumadinho, que já perdura por mais de seis meses, considerando o contato direto com metais pesados. Portanto, nós gostaríamos que o comandante-geral do Corpo de Bombeiros apresentasse quais foram os cuidados adotados e quais foram as medidas efetivas realizadas para a prevenção em relação a contato com esses metais dos bombeiros militares de Minas Gerais. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência sejam informados ao presidente dessa Casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do comandante-geral da Polícia Militar relativa ao segundo quadro imenso em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Informações sobre o lançamento de escala de serviços em que o único policial militar é escalado para o policiamento a pé ou em viatura, apenas para informar os demais colegas deputados presentes. Isso contraria mais de 200 anos dos chamados cadernos doutrinais da Polícia Militar que sempre apegoaram à atuação com supremacia de força, considerando a própria integridade física e à vida do próprio policial. Não há como você prestar segurança se você não tem minimamente uma condição de atuar em segurança. E isso vem acontecendo a partir de 2016, a partir do governo passado. Então, o governo, o comando da Polícia Militar, ao perceber que o governo não consegue contratar o efetivo adequado para responder à demanda da sociedade, passa a exigir muito mais dos policiais. E uma das consequências é o lançamento de policial unitário. Nós não estamos nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem no Japão, e muito menos no Canadá. Informações sobre ações de enfrentamento aos altos índices de letalidade e de vitimização dos profissionais de segurança pública. Informações em relação à transferência de recursos para o IPSM, previsão de transferência de 12 milhões de reais semanalmente e sobre os cortes de convênios de saúde da instituição. Tem crescido o corte de convênios com o IPSM, que atende os policiais e bombeiros militares. Apresentação do quantitativo de policiais militares formados até o momento. A previsão é formar 1.680 policiais militares até 2020. E o cronograma de substituição de 1.400 policiais militares que atuam na atividade administrativa por servidores civis comissionados. Informações sobre a recomposição do efetivo da Polícia Militar de Minas Gerais. Informações sobre os concursos públicos para o provimento de cargos de soldados, QPPM e QPEPM, regulados pelo edital DRH-CRS nº 06, 2018 e 29 de 6 de 2018, suspenso por um ano, tanto na região metropolitana e Belo Horizonte quanto no interior. E informações sobre o cronograma ou previsão de continuidade das atividades constantes dos editais, nº 10 e 11, de 17 de 9 de 2018, que estão suspensos. Informações sobre as escadas de trabalho dos militares estaduais. Eu gostaria que a assessoria constasse aí. Informações sobre as escadas de trabalho dos militares estaduais em desobediência aos ditames da Lei Complementar 127, barra 2013, que regula a carga horária, bem como as resoluções do Comando Geral da Polícia Militar expedidas em 2013 e 2015. Política de remuneração e promoção, destacando-se ajuda de cursos diários, diferentes de promoção e férias-prêmio. Informações acerca do treinamento para o próximo bienio dos policiais militares sobre a temática da violência doméstica, haja vista que essa questão não foi respondida nos ofícios 403.3 de 2019, ao requerimento 18-28 de 2019. Informações sobre o reforço do patrulhamento preventivo para coibir as invasões de propriedades rurais por meio de grupos especializados em monitoramento ambiental, GEPAM. Apresentação do cronograma de aumento de viaturas para a Polícia Militar. Esse apresentação do cronograma de aumento de viaturas para a Polícia Militar, gostaríamos de acrescentar apresentação do cronograma de aumento de viaturas para a Polícia Militar, bem como a distribuição dos coletes balísticos e o chamado kit, ou melhor, o chamado equipamento, o EPI, equipamento de proteção individual, eu gostaria que a consultoria ficasse atenta, conforme determina a Lei 18.015-2010 de autoria deste parlamentar. Presidente. Pois, vossa excelência tem a palavra. Só uma sugestão. poderia especificar também o aumento de veículos da patrulha rural. É uma necessidade muito grande hoje no interior do Estado. Já está. É o próximo item. Ah, está. Ok. Apresentação do cronograma de aumento de viaturas para o PMG, bem como o chamado EPI, o equipamento de proteção individual, conforme dispõe a Lei 18.015-2010. A apresentação do cronograma de renovação de viaturas específicas para o patrulhamento nas áreas rurais aqui, muito bem lembrado pelo deputado professor Clayton. Informações sobre a captação de recursos para digitalizar a rede rádio utilizada pela PMG com previsão de investimento em torno de 23 milhões. Inicialmente, esses são os requerimentos para o Assembleia Fiscalista. Em votação dos requerimentos, os senhores deputados aprovam e permanecem como cinco anos. Aprovado. Sobre a mesa do requerimento do deputado Zé Reis, deputado que subscreve e requer de voto excelente seja formulado o voto de congratulações com o 11º Departamento de Polícia Civil em Montes Claros, 2º Delegacia Regional de Januária, e por meio da Delegacia Especializada de Crimes contra a Vida e Proteção à Pessoa, pela elucidação do caso de latrocínio do senhor Charles Ferreira de Souza e prisão dos autores do crime, ocorrido no dia último, 4 de setembro de 2019. Em votação, requerimentos, os senhores deputados aprovam e permanecem como cinco anos. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Alegrilo, considerando requerimento de autoria desse deputado e do deputado Coronel Sando. Assumo os trabalhos e passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos seus requerimentos. Os requerimentos são desdobramentos, deputado Alegrilo, deputado professor Cleide, de audiência pública realizada na data de ontem, a pedido do deputado Coronel Sando. Primeiro requerimento, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para apuração imediata das denúncias apresentadas na audiência pública dessa comissão relacionadas ao assédio moral, desvio de função, dentre outras irregularidades, do funcionamento operacional do Centro Sócio-Educativo de Vargas do Valadares. Requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão o documento anexo e as notas taquigrafas da 23ª reunião ordinária dessa comissão, ocorrida em 10 de nove de 2019. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, os deputados Coronel Sando, Sargento Rodrigues, que subscreve, requer a vossa excelência ser encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança por pedido de providências para apuração imediata das denúncias apresentadas na audiência pública dessa comissão relacionadas ao assédio moral, desvio de função, dentre outras irregularidades, do sistema do funcionamento operacional do Centro Sócio-Educativo de Vargas do Valadares. Requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão o documento anexo e as notas taquigrafas da 23ª reunião ordinária desta comissão. O outro requerimento, os deputados que subscrevem, deputado Sargento Rodrigues Coronel Sando, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança por pedir providências para o afastamento imediato do diretor-geral do Centro Sócio-Educativo do Governador do Valadares, o senhor Ares Paula de Almeida Júnior, tendo em vida às graves denúncias de assédio moral, desvio de função e irregularidades de funcionamento operacional, dentre outras apresentadas na audiência desta comissão, realizada em 10 de novembro de 2019. Dentre as denúncias, que foram dezenas, acrescento aqui que, inclusive, é comum o citado diretor do Centro Sócio-Educativo de Valadares, chamar o deputado Coronel Sando de coronelzinho de merda, conforme vários depoimentos prestados aqui pelos agentes sócio-educativos. Por isso, nós estamos aqui pedindo um afastamento imediato, com o absoluto desrespeito por parte do citado diretor. Último requerimento, o deputado que subscreve, os deputados que subscrevem requerem a vossa lei, seja convocado o diretor-geral do Centro Sócio-Educativo de governador Valadares, o senhor Ayres Paula de Almeida Júnior, para comparecer à audiência pública desta comissão, para esclarecimentos em relação às denúncias de assédio moral, desvio de função, dentre outras irregularidades de funcionamento operacional apresentadas na audiência pública realizada em 10 de novembro de 2019, para a qual foi convidado e não compareceu e nem encaminhou o representante ou justificativa para a sua ausência. Estes são os requerimentos, senhor presidente. Em votação, o requerimento, os requerimentos apresentados pelo deputado Sargento Rodrigues. Senhores deputados, deputados e deputadas, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente. Deputado Alegreiro, hoje à tarde, nós teremos uma audiência pública às 14h, 14h30, e nós já estamos participando dessas audiências públicas já há um certo tempo. Infelizmente, alguns colegas policiais militares vêm passando uma dificuldade enorme, mas principalmente o pessoal, deputado Alegreiro, do interior. Com a falta de efetivo, agravou-se essa questão da escala de trabalho. E, infelizmente, professor Cleito, a vossa excelência vai passar uma experiência aqui, que, como deputado, já exerceu no sexto mandato, eu venho convivendo com isso há um bom tempo. Há por parte de alguns secretários de Estado, ou dirigentes estatais, seja ele em qualquer órgão, qualquer órgão, e isso acontece com muita frequência na Polícia Militar, você aprova aqui uma lei, e lá eles querem mudar a lei por um memorando, por uma portaria, por uma resolução. Hoje à tarde, nós teremos uma audiência por patatado, uma série de denúncias, e vocês, que são policiais militares, estão nos assistindo neste momento, é muito importante o comparecimento de vocês, é muito importante que vocês participem, e se estiverem longe, distantes aqui da Assembleia, que possam interagir através da forma de interação que hoje a Assembleia permite através da internet. São reclamações absurdas por passos policiais, mas que têm realmente muita veracidade. Infelizmente, nós conseguimos aqui levar, depois de 10 anos trabalhando, aprover a Lei Complementar 127 de 2013, que fixou a carga horária. O policial militar, o bombeiro militar, eram os únicos que não tinham cargo horário definido em lei em toda a estrutura da administração pública. Mas só que, alguns oficiais da Polícia Militar, alguns, não todos, mas uma, eu diria, uma parcela considerável de oficiais da Polícia Militar, e aí eu falo de forma geral, não é de tenente a coronel, entendem que pode fazer a escala de serviços desobedecer uma série de preceitos, não só a lei, como a própria resolução do Comando Geral. Então, você tem deslocamentos que são feitos que não são computados. Então, o policial está aqui em Belo Horizonte e ele é escalado para atuar no Carnaval lá em Diamantina, que fica a 280 quilômetros, ou ali na cidade de Tiradentes, que fica cerca de duas horas e meia, daqui três horas, aproximadamente. O deslocamento, ele não é contado, mas como é contado se ele está sendo deslocado para o serviço? É como você virar para o repórter, o câmera aqui da TV Assembleia e o jornalista e falar assim, vai lá acompanhar a audiência pública da Comissão de Segurança Pública em Montes Claros e não dá a ele, primeiro, a estrutura, a logística necessária, a logística necessária, não dá a ele a condição de pagar o café da manhã, o almoço, a pernoite e os meios para a sua locomoção. Ou seja, se você saiu de Belo Horizonte para cobrir um evento da Assembleia lá em Montes Claros, você está trabalhando a partir do momento que você sai daqui de Belo Horizonte. Então, são muitas denúncias. A carga horária, nós conseguimos defender depois de muito dar murro, muito murro em ponta de faca. E aí, deputado Alegre, eles começam a fazer resoluções e escala de serviço para contornar isso em uma forma de burlar. Na verdade, é uma tentativa de burlar o que está previsto na lei. E, infelizmente, o major está comandando a companhia lá em Turama, como é o caso do major aqui lá de Frutal, que nós denunciamos, em que passou a dar ordens através dos seus oficiais, não diretamente, porque não faz diretamente, para mudar a natureza da ocorrência de mais grave para de menor potencial ofensivo, para que na área de circunscrição que ele comanda, o nível de criminalidade estivesse baixando e aí ele ser promovido ao cargo de tenente-coronel. Então, essas coisas acontecem. Da mesma forma, a escala de serviço. Olha, o policial mandou aqui um e-mail muito bem redigido, eu até fiz questão de fazer a leitura dele, comentei com a minha assessora, falou, olha, ele escreveu, sabe o que estava escrevendo e detalhou. Então, o município dele, está distante de outros municípios a 130 quilômetros. Então, fala com ele, pega a viatura e manda ele deslocar sozinho com a viatura a 130 quilômetros, mas não está contando o horário de serviço, só vai contar a partir do turno de serviço naquela cidade. Então, são aberrações. Denúncias, por exemplo, aqui, do comandante do batalhão em Betim, do 76º Batalhão em Betim. O policial vai ao médico porque eles acham, eles entendem que todo policial que vai ao médico está dando chapéu, está simulando doença. E aí, passa a adotar um procedimento como se todo mundo estivesse embromando. Olha, se o policial está embromando, quem tem que dizer que está embromando é o médico, não é o oficial do quadro de carreira, que não é médico. Então, há uma pressão em cima dos oficiais médicos que são subordinados ao comandante do batalhão, que é um tenente coronel, e muitas vezes o médico é um tenente, um capitão major, e que esse oficial médico é, inclusive, pressionado para não estender muito a licença ou a dispensa médica. Então, isso tudo está ocorrendo e nós estamos hoje chamando. Então, você que é policial militar, que está acompanhando agora ao vivo a Comissão de Segurança Pública, a audiência pública é muito importante. É importante para pressionar, é importante para cobrar, é importante para a gente ouvir atentamente as reclamações, é importante para que a gente traga aqui as autoridades, é muito importante, inclusive, para subsidiar o processo legislativo, é importante, e é importante para avançarmos em muitas conquistas que já foram alcançadas através da audiência pública. Por isso, que as nossas entidades de classe da Polícia Militar estão convidadas, na viagem, estão convocadas, e você que é policial militar, que está aqui próximo e que vem deparando com essa situação, venha, participe. O policiamento unitário, como eu disse aqui, por mais de 200 anos, os oficiais da Polícia Militar fizeram monografias no seu curso de especialização, dentro da Academia de Polícia Militar, e apregoaram por mais de 200 anos que a polícia só pode agir com supremacia de força. E não é só aqui não, em qualquer parte do mundo, porque se você não tem supremacia de força, você, policial sozinho, deve evitar fazer a prisão de um único indivíduo. Para você efetuar a prisão dele tranquilamente, o ideal é dois, para você não ter que entrar em luta corporal sozinho. E aí, muitas vezes, a arma acaba sendo extraviada e o bandido leva a melhor, ele tem mais sorte que o profissional de segurança. Por quê? Porque ele, o bandido, ele atua à margem da lei, ele está ali para descumprir a lei, por isso que ele é bandido. Já o policial, não, ele tem que cumprir a lei, e ao cumprir a lei à risca, ele acaba ficando em desvantagem. Temos até um estudo de Antônio Luiz Paixão, sociólogo, que fala o dilema entre a lei e a ordem. E esse dilema, o policial sofre muito com isso, porque ele tem que estar sob os auspícios da lei, enquanto o outro não. Então, como é que nós vamos fazer policiamento unitário? Nós não estamos nos Estados Unidos. então essas questões serão debatidas às 14h30 horas e nós gostaríamos de contar com a presença de todos, mas de principalmente você, que é policial militar. Se você está com um problema de afastamento médico, se você tem uma capacidade laborativa residual, que é o termo utilizado por médico, então você deve ser escalado, sim, no serviço, aproveitando. Mas na área administrativa, você não pode. Lá em Betinha vocês estão tomando conta de preso. Desarmado, tomando conta de preso. Olha, às vezes o cidadão está sendo escalado como uma major aqui comandante de uma companhia, uma major, em que era escala o soldado, o cabo, como radiooperador, telefonista e sentinela da companhia sozinho de madrugada e com dispensa médica. Então, nós estamos vivendo um momento, professor Cleito, de extrema dificuldade, e é bom que o senhor saiba disso, quando o senhor for fazer qualquer debate na área de segurança pública. Nós estamos vivendo um momento de extrema dificuldade com o déficit efetivo. Só que o comando da instituição ou das instituições tem que entender que a obrigação de repor efetivo é do governo, não é do policial que está na ponta. Então, ele não pode pegar o policial que está na ponta e mandar ele se virar de qualquer jeito para atender a população, porque ele não vai se virar. a consequência dessa sobrecarga de trabalho, dessa cobrança excessiva por parte de alguns comandantes tem levado ao adoecimento da tropa. E aí, a sacanagem é tão grande, sacanagem, a covardia, que não tem outra palavra, se ele chega e apresenta o atestado médico, eles escalam ele quando ele retorna numa escala pior, como forma de punição, de vingança do comandante. Então, gostaria de deixar isso aqui registrado às 14h30 horas. Todos os policiais militares estão convidados, todos, todas, as associações de classe, chamamos aqui o Centro Social de Cabo Soldado, convidamos a ASPA, convidamos a AMT, Associação Militares do Triângulo, a APMN, Associação dos Policiais Militares da região Nordeste do Estado. Então, todas as convidadas e associações para que vocês possam junto. O comando da Polícia Militar vai estar presente para que a gente possa fazer um debate e realmente mostrar o que está acontecendo e que as providências sejam tomadas. Indago ao professor Cleit se deseja fazer alguma consideração. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, só um relato para confirmar tudo o que o senhor está dizendo. Recentemente, eu estava no interior e eu dei carona para um policial militar. Para começar, vai errado, ele ter que pedir carona porque ele estava vindo de um evento, de uma festa, onde ele trabalhou três dias seguidos. Era nítido a exaustão no olhar, até na forma de conversar. Ele precisava se deslocar de volta para a sua cidade. E aí, até conversando no caminho entre a cidade onde ele estava e o local onde eu deixei, ele relatava que foi trabalhar nessa festa e quem deu o suporte, todo o suporte de abrigo, de alimentação, de hospedagem, foi a prefeitura local. E o relato de que o hotel onde ele ficou, de condições extremamente precárias, um lugar sujo. então, só para confirmar o que o senhor está relatando, acho extremamente importante essa audiência pública. Não era obrigação da prefeitura local, está errado quem terceirizou esse serviço, tanto do deslocamento do policial militar, quanto da questão da hospedagem, já que ele estava prestando um serviço ali para o Estado. Professor Cleito, apenas só para que eu tome conhecimento e a gente possa até lhe auxiliar na sua fala, qual era a cidade que ele prestou e qual o deslocamento que ele estava fazendo? Só apenas isso. Ele estava em Barbacena e voltando para Santos Dumont. Ele é de Santos Dumont, residia em Santos Dumont e estava prestando um serviço em Barbacena. Vossa Excelência, eu perguntei isso porque nós fizemos aqui uma audiência pública onde policiais militares do Noroeste de Minas, do 28º Batalhão sediado em Unaí. Foram fazer policiamentos quatro, cinco, sete dias em cidades que onde estavam acontecendo festas, festas regionais, festas locais. Cidades de Natalândia, Riachinho, Bonfinópolis de Minas e Chapada Gaúcha. Chapada Gaúcha está a 300 quilômetros da cidade de Unaí. O que aconteceu? O que o comandante do batalhão fez com eles? Fizeram com esses policiais? A lei 5.301, lei 5.301 de 69, é a lei que trata dos estatutos militares estaduais. No seu artigo 87, prevê que ele tem direito a diária. E o que que é diária? A diária é um dia de serviço. O policial militar, professor Cleito, a excelência vai acompanhar aqui a nossa contagem, o policial militar, o soldado sem quinquênio, ele recebe hoje bruto, bruto, o salário de 4.098 inicial, que dividido por 30 dias, daria uma diária de 136,60 reais. 136 reais para ficar redondo. em 7 dias de policiamento, 4, 5, eles estavam pagando uma diária, meia diária, uma diária. E aí, o comandante do batalhão manda ele se virar na prefeitura para fazer os arranjos. E nós fizemos uma audiência pública aqui muito dura, porque do outro lado, essa é a reclamação, não pagar a diária, um direito do servidor. Isso é comum a polícia militar fazer isso, que é algo grave, que é desrespeitar o direito do servidor. Então, do outro lado, existe um tenente coronel chamado Lázaro Tavares, que está lotado hoje na assessoria institucional chamada ARINS, que é a assessoria institucional da polícia militar, designado para atuar em Brasília, que só até o mês de julho de 2019, havia recebido 74 mil reais de diária. Fizemos as contas dos quatro últimos anos dele, ele tinha recebido 350 mil só de diária. Para ele, não falta diária. Para o outro, está na ponta da linha, pegando o touro pelo chifre, o sol, poeira, sereno, calor e numa situação às vezes muito em desvantagem pelo número de efetivo. Olha, eu conheço o Estado, professor Cleiton, igual a palma da minha mão. Chapada Gaúcha está longe, mas muito longe, mas muito longe. Bonito de Minas, Chapada Gaúcha e Formoso, estão em distâncias longínquas. Você pega ali Buritis e Arinos para chegar nessa cidade, vocês vão ver. Mas é longe, mas é muito longe. ia sair lá de Unaí para fazer o reforço de sete dias. Vinte e cinco soldados e cabos lá em Chapada Gaúcha. Cadê a diária? O comandante do batalhão fala assim, não, vamos pagar meia diária para você e arrumar uma pensão e a prefeitura paga a comida. Servidor público não tem que mendigar prefeitura, hospedagem. Aqui, a doutora Silvana Lobo, combativa, defensora pública que atua na Justiça Militar, nós a convocamos para vir aqui na audiência pública, ela fez a seguinte indagação, e se alguém coloca alguma coisa na comida desses policiais e dá mesmo a diarreia de madrugada? E se alguém ataca esses policiais porque estão mal alojados? Durante o carnaval ano passado, no governo PT, eles mandaram os policiais para Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes e, em alguns casos, mandaram arrumar uma escola estadual, botaram uns colchonetes, ela falou assim, dorme na sala aí, como se não fosse servidor público. E a pergunta que eu faço é a seguinte, alguém faz isso com o servidor do Legislativo? Do Judiciário? Do Ministério Público? Do Tribunal de Contas? Não, não faz e nem pode, e nem pode, porque esse não é o tratamento. A administração pública é regida pelo princípio, se o primeiro princípio é a legalidade, cumpre a lei, mas não. Depois descobrimos que o dinheiro, o DF, que é chamado, o Coronel DF, faz a distribuição para as RPMs e lá o Coronel RPM distribui conforme o Bel Prazer e o policial não estava recebendo a diária. Fizemos audiência pública, uma audiência pública muito propositiva, tratamos o comando aqui com respeito, mas tratamos o tema com muita energia. Encaminhamos os requerimentos e o comandante geral da Polícia Militar, o Coronel Giovanni, assumiu o compromisso de mandar pagar essas diárias devidas e já criou uma comissão, está fazendo um estudo para avaliar, porque enquanto o Coronel recebe mil reais de diária, o soldado recebe 136 e muitas vezes dormindo no mesmo hotel. Então lá a Polícia Militar está chegando um consenso, mesmo a lei prevendo que é um dia, mas nós precisamos sopesar isso aí, nem tanto ao céu e nem tanto à terra, nem 136 para o soldado, mas nem mil reais para o Coronel, porque é diferente do salário e nós temos que passar a entender isso. Eu por muito tempo defendi que tinha que ser uma diária, ponto e acabou. Mas depois a gente vai vivendo, vai aprendendo, vai amadurecendo e hoje eu estou convencido que o soldado não pode ficar com 136 e o Coronel com mil reais, porque o motorista do Coronel, que é um soldado ao cabo, ele precisa estar perto do caselo do Coronel para assistir do Major, do Capitão, do Tenente, então ele dorme em uma espilunga de quinta categoria e o outro dorme em cinco estrelas, porque a diária é de mil reais, dá para dormir em cinco estrelas. Então, isso está sendo corrigido e mais cedo um policial militar falando assim, mas para quê? Fizemos um anúncio na nossa página da audiência pública, mas essas audiências o povo dá em quê? Então, você que é policial militar que está nos acompanhando, tem muitos resultados positivos, muito. Se vocês acham que o Poder Executivo queria vir aqui prestar informação para deputados sobre os temas que os deputados cobram, não queria nunca, nunca. Eles queriam ficar longe lá no gabinete destrancados, para não dar satisfação e não ter que ser cobrado de nada. Mas a audiência pública serve para isso, serve para cobrar, para subsidiar o processo legislativo, porque às vezes você tem um cidadão aqui humilde que ele fala uma coisa e fala, não, ele está certo, então não tem que botar isso na lei. E um cidadão que às vezes não entende nada de lei, mas o que ele fala tem um peso gigantesco que o deputado consegue captar o alcance social daquela fala dele e do que a lei tem que prever e realmente a legislação consegue alcançar a sua efetividade que é o bem-estar da coletividade. por isso fica aqui a resposta ao companheiro que nos provocou na rede social. A audiência pública tem muitos resultados positivos, não poucos não, são inúmeros. Eu poderia aqui ao longo de 20 anos de mandato dizer aqui de centenas, centenas de assuntos que foram resolvidos, de leis que foram aprovadas inclusive sobressairam do... nasceram mediante a audiência pública. Às vezes uma lei, um projeto, uma emenda, um substitutivo e às vezes uma única frase que é inserida que altera uma lei ela tem um alcance social extraordinário. Então eu queria agradecer professor Cleito a vinda de vossa excelência a essa comissão. Essa comissão trabalha muito vossa excelência gostaria de ter sempre a presença de vossa excelência vossa excelência sempre muito bem-vindo e vossa excelência acaba conseguiu inclusive com a sua presença nos ajudar a aprovar os requerimentos necessários. Cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca para a próxima reunião extraordinária determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado.